Mais de 80 milhões de pessoas viram estas imagens sobre o criminoso de guerra Joseph Kony. A organização Invisible Children que realizou o filme queria apenas tornar Kony famoso para que as pessoas soubessem que é procurado por crimes atrozes sobre crianças. O senhor da guerra ugandês continua em liberdade, mas a polémica estalou e as críticas são muitas. Eu penso que a mensagem deste vídeo é que os americanos podem mudar a face da história e penso que os africanos se mostram neste século XXI muito críticos em relação a isso. Os povos por esse mundo fora devem ser donos do seu destino. Os mais críticos não gostaram de ver a apologia de uma intervenção dos Estados Unidos e não de países africanos para ajudar a levar Kony à OTP. Também no Uganda, a campanha causou alguma polémica. O primeiro-ministro ugandês diz que as imagens são equívocas e que leva a pensar que o país ainda está em guerra e que Kony ainda rapta milhares de crianças. Isso não é verdade. Desde há seis anos que Kony não está no Uganda. É como se a Kony ainda está no Uganda. Como se a Uganda ainda está no conflito. E ainda, claro, sabemos que isso não é verdade. Antes da divulgação deste vídeo, a ONG terá feito pressão para o envio de conselheiros militares americanos que estão desde outubro a colaborar nas operações para a captura de Joseph Kony.